Preparados? Siga! Direita 6, lomba para esquerda 5 longa. E direita 3 longa. Esquerda 3, 80, esquerda 4, lomba a fundo, pela direita e esquerda 4, lomba a fundo, para direita 6, esquerda 5, curta, corta, vá lá, direita 5, trava, direita 2, longa, edifícios frente, para cruzamentos, esquerda 2, 80, direita 3, longa, para esquerda 2, longa, 60, direita 3, aperta, 60, direita 3, curta, para esquerda 3, para direita 4, esquerda 4, vamos a caminho de um grande tempo, direita 4, esquerda 3, aperta, e direita 3, muito longa, 60, direita 3, esquerda 3, muito longa, aperta, direita 3, abre, e aperta, estendemos a liderança, ponta, 60, esquerda 3, aperta, 100, direita 2, longa, 60, esquerda 4, aperta, esquerda 4, aperta, direita 5, esquerda 2, longa, barre, e direita 3, e direita 2, abre, e aperta, esquerda 2, longa, abre, direita 5, corta, esquerda 5, curta, e direita 4, longa, afundo, final,